Já os imigrantes, principalmente os brasileiros e os hispanos, os caras trabalham em dois, três trabalhos para moer, não tem preguiça e eles ganham muito mais do que o próprio americano. Fala galera, sejam muito bem-vindos a este canal, muito prazer, eu sou o Geraldo Afonso e você está no canal Viver na América, o melhor lugar para você saber sobre a vida nos Estados Unidos. Eu mostro na prática, tem vídeos todos os dias postando a realidade nua e crua. Se realmente esse for o seu sonho de morar, de viver aqui nesse lugar, você vai saber de tudo aqui, sem filtro. Fala o lado bom dos Estados Unidos, fala o lado negativo, o lado desafiador, não é mil maravilhas, não é perfeito, mas é um lugar onde se você quiser, se você fazer todo o planejamento correto, você consegue chegar aqui e ter uma qualidade de vida muito boa. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês qual a visão dos americanos em relação aos imigrantes e principalmente aos brasileiros. Eu sei que muitas pessoas têm medo de, ai, será que eu vou sofrer preconceito nos Estados Unidos? Eles não gostam de brasileiros, os americanos têm preconceito, não sei o que. Será? Ó, já vou te falar, são os imigrantes que movem esse país. Quer que eu te prove? Olha só. Tá vendo ali? Trabalhadores, trabalhadores braçais, imigrantes, aqueles ali são hispanos, que a gente chama, né? Mexicanos aqui, ó. Trabalhadores que vêm ali da América Central. México, Guatemala, El Salvador, trabalhando no sol quente, doído, sofrido, pra ganhar às vezes 12, 13, 15 dólares a hora e aguenta a pressão, viu, gente? Por isso, por isso que eu falo pra vocês, são os imigrantes que movem esse país. Se você tirar todos os, não sei quantos milhões de imigrantes que tem aqui, nos Estados Unidos, esse país vai parar. Porque o imigrante, ele que faz o trabalho pesado, ele que vai lá, ele que limpa, ele que constrói, ele que faz tudo, toda mão de obra que o americano não quer fazer, é o imigrante que faz. E principalmente os brasileiros fazem esse tipo de trabalho. Ah, é pra limpar a privada? Pra lavar a casa? Os imigrantes vão lá e fazem. É pra construir casa? É pra fazer demolição? É pra trabalhar no sol? Na chuva? É pra cortar a grama? Os imigrantes que fazem. Cara, raramente você vê um americano fazendo essas coisas. Então, a visão deles são boas, enquanto a nós. Porque eles sabem que o país precisa de nós, dos imigrantes. Agora, tem uns imigrantes que suja toda a classe. Às vezes o cara entra lá pelo México, vem fugitivo de outro país, de outro lugar, da justiça do Brasil, da justiça de outro país, chega aqui, comete um crime, e aí mancha toda a classe de imigrante. Porque fala, ó, imigrante que atravessou a fronteira, mata pulando aqui. Ou rouba, ou estuda uma criança. Aí quem cai nas costas de quem? E antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar um recado aqui pra você que sonha em morar nos Estados Unidos e não sabe como começar ou como vir morar legalmente, quer fazer o seu processo de EB2NW, de EB3, ou de qualquer tipo de visto, pra entrar de forma legal. Estou aqui com o meu parceiro, o doutor Ludo Gardini. Tudo bem, doutor? Grande Geraldo, graças a Deus, bem. Fala aí pra nós, o que o seu escritório atende as pessoas aí? O nosso escritório atende as pessoas que precisam de qualquer tipo de imigração. Por família, por trabalho, ou até defesa de remoção ou deportação. Então se a pessoa veio pelo Caicá e cruzou a fronteira, a gente representa. Se a pessoa quer fazer um EB3, EB2NW, EB4, visto religioso, a gente faz. SJS, os menores abandonados, a gente faz. E também o visto E2, pra que tenha o passaporte europeu, um visto de empreendimento agora que até o passaporte português pode ser feito. A gente faz. Então de A a Z em imigração, venha falar com a gente. Se você quiser o melhor, venha falar com a Gardini Law. Lembre-se, a lei de imigração é igual a lei tributarista no Brasil. É complicada, é uma macarronada e tem que ter a pessoa experiente pra saber lidar com isso. Então se você quiser entrar em contato ou você estiver precisando, mesmo você que já mora aqui nos Estados Unidos, o endereço, telefone, e-mail, os contatos vão ficar aqui na descrição. Pode ligar e marcar uma consulta, que é o Escritório de Advocacia, que eu sempre recomendo pra vocês aqui. Lembrando que ele atende o país inteiro e o mundo inteiro, né doutor? Exatamente. Não importa onde você tá, quem você é, a gente vai te ajudar. De todos os imigrantes. Então, um faz a merda e todos pagam por ela. Infelizmente é assim. Mas em geral, o tratamento dos americanos para com a gente é tranquilo. Eles gostam da gente, eles acham a gente amigável, eles respeitam. O índice de preconceito é muito baixo. Eu mesmo nunca vivi. Porque eles sabem que a mão de obra pesada, quem faz é o imigrante, quem faz é o brasileiro. Como eu falei pra vocês, tem aquele 1% que tem preconceito, que fala mal, que não quer aqui no país. Por quê? Porque são aqueles americanos mais raízes, aqueles americanos mais, assim, preconceituosos mesmo. Eu nunca vivi, graças a Deus, esse tipo de situação de preconceito, de ser xingado, ou de alguém, algum americano falar pra mim, você não é bem-vindo nesse país. Não, mas eu já vi casos de pessoas próximas a mim que já viveu esse tipo de situação. Mas foi raro, raro às vezes. Mas 95% dos americanos gostam da gente, quer a gente bem, tem paciência. Quando você vai falar o inglês e eles veem que você não tá conseguindo, ou que você tem um sotaque um pouco brasileiro, eles têm paciência, eles esperam, eles gostam que você aprenda uma língua deles. Agora, tem alguns americanos que não gostam de imigrante, por quê? Tem imigrante que não paga os impostos, que pega a ajuda do governo, que não segue regras de convivências aqui nos Estados Unidos, que usa o som alto, que não respeita a velocidade, que não respeita as regras do condomínio. E aí, se foi imigrante, você já sabe, né? O americano vai falar, vai julgar, vai falar aí, ó, imigrante tá invadindo o meu país, o lugar deles não é aqui, o lugar deles é no país deles. Então, como eu falei pra vocês, em relação à rejeição dos imigrantes, eu nunca vivi, graças a Deus, porém, acontece, gente. Mas é em casos isolados, é em casos raros. Vocês podem vir tranquilo, que em geral é mais suave. Principalmente quando você vai trabalhar na casa de um americano, eles confiam em você, porque aqui é normal se confiar nas pessoas. Não é igual no Brasil, que o cara, um estranho e entra na sua casa, você fica olhando pra ver o que ele tá fazendo, se ele vai roubar a sua casa, se ele vai fazer alguma coisa de errado. Não. Aqui tem câmera pra tudo quanto é lado, e você já sabe, se fizer alguma coisa de errado, a polícia já vem na hora e você é preso. Então, ninguém se atreve a fazer coisas erradas aqui, principalmente dentro da casa de um americano, né? Então, como eu falei pra vocês, a maioria dos americanos são bem pacientes, eles querem ajudar, eles querem entender, principalmente quando você tá passando algum momento de dificuldade, ou no trânsito, ou em casa, ou em algum local, eles querem saber como que eu posso te ajudar, tá precisando de ajuda, o que eu posso fazer. Eles são desse jeito, porque eles sabem que os imigrantes são trabalhadores e dedicados. Por que que os imigrantes se destacam mais do que os próprios americanos? Alguns, né? Os americanos, eles trabalham naquele ritmo, de segunda a sexta, até umas 3, 4 horas da tarde, e tá tranquilo, é a vida deles, é o país deles, eles estão aqui. Já os imigrantes, principalmente os brasileiros e os hispanos, os caras trabalham em 2, 3 trabalhos pra moer, não tem preguiça, e eles ganham muito mais do que o próprio americano. Então, por isso que às vezes, né, eles sabem que a gente são trabalhadores, mas muitas vezes eles têm inveja da gente, por quê? Porque a gente conquista coisas mais do que eles. O que mais tem é brasileiro com casa própria aqui, é brasileiro com caminhonete, com carro bom, e americano todo lascado e ferrado. Vou dar um exemplo pra você. Eu moro no condomínio, eu tenho 3 vizinhos, cada bloco tem 4 apartamentos, né? O que eu moro é um deles. E os meus 3 vizinhos, eu posso falar a verdade, eu sou o que tem a condição financeira melhor desses 4. A vizinha dali mora sozinha, tem um carrinho mediano, mas o apartamento é dela, tá certo? E esses outros dois do lado moram de aluguel, e um tem um carrinho velho, uma mulher, né? Tem um carrinho velho, assim, um carro de 1999, e o outro tem um carrinho mediano. Aí eu converso com eles, e eu falo que eu vivo da internet, que eu tenho minhas empresas, que eu tenho minhas rendas. Eles falam, como assim que você trabalha em casa e ganha dinheiro? Me explica. Porque eles vão pra limpeza, eles vão trabalhar, um é vendedor, tem que ir pra uma loja, e a outra mulher trabalha na limpeza, americana. Então, como que pode? Eu tô aqui há 6 anos, já cheguei numa situação melhor do que a deles, e eles estão aqui a vida inteira, a mulher já deve ter o quê? Uns 45 anos ralando, correndo atrás até hoje, e não conseguiu chegar numa qualidade de vida, assim, dos sonhos. Muitas das vezes eles têm inveja dos próprios imigrantes, por quê? Eles ficam questionando, né? Como que você chegou nessa situação, vindo de outro país, tendo menos tempo que eu, sendo que eu sou americano, falo inglês, tenho documentação, e até hoje eu tô vivendo essa vida ralada, de trabalho. Me explica, como é que você chegou aí? Aí vai de cada um, né? Os pulos que você dá, né? Como se diz, só vê o tombo, mas não vê as pingas que tomam, não. Então, por isso que eu falo pra vocês, às vezes eles têm um pouco de inveja, não é inveja, é admiração, né? É tipo, pô, o cara saiu lá do país dele, veio pra cá do zero e conseguiu vencer, tá conseguindo, tá na situação melhor que eu. Então, uma coisa que muitos imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos, ou em todos os lugares também, né, pensam que não têm direito, é só por ser migrante, ou às vezes por estar ilegal, eles pensam que não têm direito, mas saiba que todo imigrante tem direito perante a lei, não importa o seu status migratório. Então, você não pode ser humilhado pelo americano, você não pode sofrer preconceito, humilhação. Então, se acaso isso acontecer, você pode buscar os seus direitos, você pode contratar um advogado, você pode ir atrás dos seus direitos, por quê? Porque você tem que ser respeitado, você é ser humano, e aqui o ser humano é respeitado também, não importa se ele veio do México, se ele veio do Brasil, não aceite um americano falar, te xingar, te humilhar, não, você pode contratar um advogado e pode ir atrás dos seus direitos. Então, se alguma coisa acontecer, tente tirar foto, tente pegar testemunha e tente ir atrás dos seus direitos, que você tem, sim, vantagem. Para você ter noção, teve uma situação no trânsito que um conhecido meu passou, ele estava parado no trânsito, veio uma mulher americana e bateu no carro dele por trás, aí a mulher saiu atrás, louca, você está errado, você está parado, não sei o quê, você estragou meu carro, e saiu e agrediu ele. Teve hematomas, ele sofreu meio que um trauma psicológico, tirou foto, tinha testemunhas, ele pegou esse caso, levou para o advogado, o advogado deu entrada e ele ganhou o Visa U, que é o Visa, que é o visto, o green card por ameaças, e ele ganhou o asilo e ganhou o green card através dessa situação. Olha só, estava de boa e o green card caiu na mão dele. Por isso que eu falo para você, em regra, venha tranquilo, porque os imigrantes aqui são bem-vindos, tem muito imigrante, são poucos americanos que são preconceituosos, eles sabem que eles dependem de nós e que a gente faz os Estados Unidos melhor, que a gente faz esse país crescer, porque é nós que movimentamos a mão de obra, é nós que trabalhamos no pesado, no braçal, e o americano fica só de boa no escritório ou em casa, é só usufruindo dos bens que os próprios imigrantes trabalham e constroem. E aí, o que você achou desse vídeo, o que você achou desse lugar, dessa opinião minha, realmente vai vir mais tranquilo agora, aqui você vai ser bem-vindo, se você vier tranquilo, respeitar as leis, cooperar, pagar os seus impostos, ajudar o país crescer, pegar o lixinho na rua, dar espaço para o outro passar, respeitar as leis, é isso que eles querem, a gente faz um país melhor, ainda mais. Então, se gostou, deixa um comentário, deixa um curtir aí, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz disso, e se não for inscrito, se inscreva no canal e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, aquele abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho